Olá meninas, eu de volta com mais uma tag pra vocês E essa tag eu vi no canal da minha amiga linda A Kátia Moraes, tá? Ela postou essa tag semana passada E eu fiquei curiosa pra ver Justamente pelo título da tag E eu disse a ela que eu ia fazer a tag E ela disse, claro, faça! E eu estou aqui pra responder a tag Que é, meu passado me condena Tá? Então, vamos lá pra mais uma tag pra vocês E eu vou começar rapidíssimo, né? E aproveitei pra gravar logo tudo de vez Porque se você ficar gravando aos pouquinhos não vai sair nada Então eu já gravo, na semana eu estou liberando E assim que vocês querem Então vamos lá começar mais uma tag e meu passado me condena Tá? Primeira pergunta Já cortou o seu próprio cabelo e se arrependeu várias vezes? Eu tinha mania que fazer franja Sozinha E minha franja nunca saia certa Nunca dava certo Saia sempre Dois dedos Acima da sobrancelha E ficava horrível Então várias vezes eu já tenho essa maluca de cortar o meu cabelo sozinha A doida Segunda pergunta Já brigou com uma amiga por motivos inúteis? Liliane que o diga É de Liliane Liliane que o diga Já briguei sim várias vezes com uma amiga por motivos inúteis? Várias vezes Já quebrou algo e fingiu que não foi você? Já Foi meu irmão Várias vezes Já quebrei alguma coisa e disse que foi ele Normal Foi minha irmã Já tocou a campainha do vizinho e saiu correndo? Eu nem vou responder essa pergunta Eu vou pular ela Gente, eu era bagunceira a pouco Já passou trote? Já Várias vezes Várias vezes Já gente Eu não era quieta não Já fez parte de alguma gangue? Bom, gangue não Tá Gangue eu nunca fiz parte de gangue nenhuma não Mas tinha um grupinho Tinha um grupinho no colégio que era parecia Eu não sei se era bem uma gangue Mas só tinha um grupinho no colégio que a gente apontava muito Né? Tô que eu fui expulsa do colégio Né? Tomei uma surra e não cheguei em casa Numa marina é brincadeira não Brincou de verdade Brincou de verdade a consequência? Conte uma história Eu já brinquei de verdade a consequência Eu já Vou contar uma história Sobre verdade a consequência Eu já brinquei verdade a consequência Na casa de minhas primas Tá? E a consequência foi Ficar com o menino que eu não suportava Essa foi a consequência da brincadeira Né? E eu fiquei quase Três dias sem falar com minha prima por causa disso Que eu tive que pagar Né? E o pagamento foi Ficar com o menino que eu Que eu não suportava esse menino Eu quase que mato minha prima E se eu falar com ela não tem pau Já pegou alguma coisa De alguém Sem ela Tinha emprestado ou não Ou não dá Faça isso direto Minha mãe Eu vou lá embaixo Eu pego uma blusa Subo Eu nem vejo Depois quando ela vê Já tá no corpo Já tem mais dois meses Já tô usando essa blusa A cara de pau ainda desce Pra mostrar a mãe Que a mãe está com a blusa da mãe Né? Tá bom Já colocou Já colou em prova? Já Bastante A única prova que eu não colava Era a geografia e a história Mas as outras Fazia um monte de cola Eu fui pega Acho que eu fui pega Três vezes em cola Quais os erros de maquiagem Que você cometia no início Delineador Que até hoje Eu Às vezes Eu me estresso com ele Deixa eu ver Erro de maquiagem É Base Eu não tinha a base ainda De passar a base O rosto ficava muito claro Qual o impacto também Deixava o rosto brancão Erro de maquiagem De iniciante Tá bom? Blush também Ficava parecendo que Eu também ia um tapa Pelo meio da cara Eu não sabia fazer Esfumar Eu não fazia isso Tá? Deixava Do jeito que eu passava Eu deixava Né? Então esse foi Meus erros de maquiagem Bom, meninas Essa aqui foi a tag Eu tô com o celular na mão Porque apareceu Uma coisa aqui Que eu não entendi o que foi Então essa foi a tag Meu passado me condena Eu espero que vocês tenham Vocês tenham gostado Essa tag Tá? Falou É maluquice Kátia Um beijo Eu amei Apega Amei fazer Amei as perguntas E até o próximo vídeo Beijinho Beijinho Bye-bye Bye-bye Tchau